Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal do Solano BR 2.0 E esse é o primeiro vídeo de 2021 hein rapaziada Primeiro vídeo de 2021, Jurassic Park The Game, onde nós paramos né, o episódio 7 Olha lá, estamos aqui na montanha-russa né, que bacana né Tive problemas com a série sim, pra quem viu lá o vídeo que eu fiz, vou deixar passando no encade aí O problema do vídeo, da série né, que era pra ter colocado no ano passado Mas vou começar no ano de 2021 E feliz ano novo pra vocês né pessoal Vai sair no primeiro 1 de janeiro né, de 2021 Muita paz, muito sucesso pra todo mundo E eu espero que a vacina chegue né Espero que chegue e se chegar é que funciona E para de enrolação, vamos para o vídeo de hoje né pessoal O vídeo de hoje, nós estamos aqui na montanha-russa né Nós estamos refém da Nina Cruz Vamos nessa né, vamos investigar aqui né, o carrinho aqui Vamos ver aqui nessa parte aqui onde está a Nina aqui, vamos ver o que ela vai fazer Tá, o negócio gira Tá, coloca os carros na pista de ordem Correta, você pode encaixar até 4 carros na pista de uma só vez Ah, sim, então vou encaixar esse aqui aqui E esse aqui aqui né, vamos ver se dá pra encaixar Muito pesado, então vamos trocar por a Hayley né Cadê ele, cadê ele fez, isso aqui pode ser essa aqui Olha o seu DNA ali atrás lá Olha o seu DNA lá Ok, então, como, o que eu estou procurando? Olha o seu DNA aqui, bem escondidinho aqui ó Vamos ver que vai, vamos ver o que ela vai falar né Vai Mouse, funciona Olha o tamanho pra criança passar Sim, porque o Jurassic Park é tudo sobre segurança É legal né, tipo, pra ter altura pra passar pro brinquedo Dó, do seu DNA Enfim né pessoal, vamos usando essa né Acho que tá aqui ó A coisa, pelo menos acho que tá aqui sim Mas, vamos investigar né Vamos ver o que tem aqui Isso é por curiosidade né Vamos ver o que tá aí Tá uma caixa também Nada aqui Ah, acho que é meio óbvio Acho que tá aqui mesmo ó Nessa parte aqui, tenho quase certeza que tá aqui Como eu falei, aí ela aí ó Vai, encontrei Dad, eu encontrei portas É isso a coisa de poder? Isso parece assim Abre-se e põe-se no chão É isso aqui mesmo Uma obra se tem alguma coisa Tem alguma coisa aqui no chão ó Uma pedra Senta isso aqui é uma pedra Ei, o que você tá fazendo? Cria-se lá Ok, desculpa Eu queria pegar só uma pedra As portas estão fechadas Bem, eu não tenho um chão Isso é legal É, basta repetir essa lá Que é a pedra né, que eu peguei naquela hora E ainda conseguiu um esporro em mim Isso deve me entrar nessas portas Pimba Vandalismo Isso aí, isso aí Vandalismo show Vamo aí Ok, eu posso acertar dentro Mas, o que eu estou procurando? Jess, existem duas grandes mudanças dentro Mas você provavelmente não vai poder acertar Assim Ah, agora dá pra abrir a porta, né Que ele tava mexendo ali Eu preciso abrir essa porta Por alguma maneira Aqui não é Vamo voltar aqui Ué Será que eu concordo com a lei da polícia? Vamo ver Jess, por aqui Ok, eu tô chegando Ah, tá E aqui no guindaste Aqui, vamo ver no guindaste Isso aí pessoal, comenta o que vocês estão achando a série Hey, parece que o crânio está funcionando Bom, agora faça algo útil Isso aí pessoal, vamo ver Acho que é essa aqui mesmo Tenho com a certeza Olha lá Vamo baixar Tenho com a certeza que vai ser isso Ele vai colocar na portinha lá E vai arrebentar Jass, be careful O que você está fazendo com aquele caixa? Ah, vou falar portas, né Antes de pescar dinossauros É ideia Eu tenho um plano Você vai amar isso Ok, pai É a hora de ir Todos, voltem Impressionante Bem que estava na cara, né Salve esse pouso aí Ligando, né Uma alavanca aqui Bem-vindos ao Bone Shack Parece que nós temos o poder Wow, legal Ok, venha de volta Não quer conversa não Ela nem na cruz, está doida O que é isso? Não sei Predators Estão ainda muito longe de mim Não é um T-Rex, certo? Não é um T-Rex Então é um guincho, né Então Calma aí, calma aí, pessoal Calma aí, desculpa Tem uma paisagem aqui Isso aqui Então, para iniciar o passeio Então, para iniciar o passeio Então, para iniciar o passeio Ah, tá É tudo pronto O que? O que? O que? O que? O que? Ok, ok É uma mensagem de segurança Então, vamos voltar aqui no guincho Será que tem alguma coisa com o guincho, velho? Vamos ver, né Vamos botar para lá Dá para ir mais, ó Vamos ver baixar Opa, foi móvel, ó Vamos baixar Vamos ver se com o guincho vai É pouso, né, pessoal Pouso é demorado mesmo, entendeu? Pouso não é Não é para resolver rapidinho E para mim, como eu falo Ah, estou jogando a primeira vez, né E aí eu vou Como eu estou aprendendo junto com vocês, entendeu? Ei, o que é isso? Você pode usar para qualquer coisa? Piscada, deixa para depois Pista Ah, pista Talvez para eu ir na pista Talvez ele vai entrar no guincho Mas o que é se nós demoramos a guincho? Então, não tem uma forma de ir abaixo Caraca, mano Tá difícil, hein E aqui ela Ela está aqui nos controles Então, aqui nos controles Esse é o primeiro Esse aqui é o terceiro Beleza, né É... Não poderia fazer isso Pescar, vamos pescar, então Como eu deveria saber? Use-o para ir a pescar, se você acha que isso vai ajudar Rapaz, pessoal O pouso aqui está meio complicadinho, viu Vamos girar aqui Aí já fica um Isso aqui é três, dois Não Tem que dar uma girada de novo aqui Pera aí Aí está errado Olha, daí encaixou esse aqui, né Tem alguma coisa aqui, cara Não, aqui Já foi Tem alguma coisa aqui no guincho, será? Vou tirar para cima Rolando Para baixo Ei, o que você está fazendo? Estou tentando ajudar Você mantém essa coisa longe de mim Ok, desculpa É, com certeza ela ia ficar brava, né Ok, pessoal Confesso que eu estou meio que travado Normal, né Normal para quem está jogando agora É meio normal ficar travadinho Mas acontece, né O que? Vamos ver isso aqui Não, eu entendi o pouso, tá ligado, pessoal Eu entendi o pouso que tem que fazer Eu entendi o pouso, só que Esse pouso aqui eu entendi Tem que deixar o dois ou o três aqui, entendeu E ativar Tem alguma coisa aqui embaixo, velho Aqui é para ligar Aqui ele vai ver só como é que funciona Tá Aqui apertar Já está feito Aqui é para ligar Beleza Será que tem alguma coisa aqui no guincho, cara? Acho que não Porque a Nina Cruz deu um esporrão na menina lá, né Olha lá de novo Vou colocar o guincho lá de novo Vai dar um problema isso aqui Mas também ainda está em reforma aqui, velho Quer dizer, está em reforma na verdade Esse brinquedo, né Ele não está aberto para o público Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Agora foi, pessoal Agora foi Agora o pouso está bem Está mais fácil para completar, hein Se liga, se liga Esse pouso aqui já saquei dele Já saquei dele Já saquei dele Aí vai parar para você aqui, ó Aí Gira de novo Se liga, se liga Ah, vou encaixar esse aqui de novo, ó Ok Tá Deixa eu colocar isso aqui Aí Aí ela vai ligar de novo Se liga, se liga, pessoal Se liga Aí está falando Nossa, mano O que o seu LBR está fazendo? Ó, se liga, ó Vou botar o carro aí pra cá Não há espaço para mover o carro Não há espaço, animal A cara que é espaço? Não há espaço Sim, mas não está certo, tá? Só para tirar o cavalo da chiva Não está certo o negócio ali Ah, se liga, pessoal Se liga Ó, vou botar aqui Ah, se liga Vou girar de novo Aí eu vou encaixar esse aqui Entendeu? Ela vai girar de novo Aí encaixa o carro Calma aí Dá para botar os dois Não dá? Ah Um Dois Giro Não há espaço para tirar o carro Não há espaço para tirar o carro Beleza, né? Rapaz, eu falei que o negócio era fácil Mas não é fácil não, hein? Ah Hum Tá Bota Giro Rapaz, pessoal Eu entendi o pouso, né? Mas o negócio é complicado mesmo, hein? O negócio é fácil, não é fácil não Tá Vou colocar o dois aqui Não Animal É um animal Emburrado Entendeu, pessoal? Aí eu vou girar Se liga, se liga, ó Se liga, hein? Agora vai Eu coloco os dois carrinhos aqui Giro Giro mais uma Agora vai, agora vai, pessoal Agora vai O pouso agora vai resolver, hein? Aí eu volto o carrinho Tá bom, animal Não tem mais carros na carreira Tá bom Volta 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 Ah, rapaz Agora vai, hein, pessoal Agora vai Agora o pouso vai Vai resolver Não É uma anta mesmo Não, agora vai, pessoal Agora vai Agora eu tô olhando o jogo, hein? Agora volta aqui Boa Encaixa o carrinho Não Isso não, animal É voltar Volta 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 mais uma Beleza Agora vai, pessoal Agora vai ter ação, hein? Agora vai ter ação Gira Ai, que burro Dá zero pra ele Agora a mina É, por favor, gira Mais uma Agora vai, pessoal Agora vai Agora tá certo Agora tá certo Agora vai Ai, não é espaço Não é espaço Não é espaço Agora é pra você O que você vai fazer Se a equipe de rescate aparecer? O que? Eu quero dizer Eles provavelmente ouviram aquele sucesso Vamos Não se preocupar com a equipe de rescate Vamos lá, pessoal Agora é com ele Agora ele vai ativar o brinquedo, pessoal A montanha russa Tudo quebrado, né? Mas play Boa, pessoal Da hora, hein? Da hora Eita Ih, rapaz Dá um dinossauro aí Doido pra comer Boa Vai, vai, vai Boa Peguei, peguei Eba Tamo no bem Tamo no bem, pessoal Tamo no bem Bimba Bimba Get away from her Eita 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 Dad, are you okay? I'm okay, honey Just stay down Eita 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 Acertou Acertou Tome Tardinho do bicho, cara Abaixa Abaixa Boa Boa Abaixa 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 Eita 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 Boa Boa Segura firme, menina Segura firme Jébota Pega na minha mão Boa Boa Conseguimos Estou usando a crane Não há tempo Desenvolvível Quebrou Está tudo bem, sweetheart Eu tenho você! Eu tenho você! Obrigado! Você... Não diga passeio depois da montanha-russa? Depois da montanha-russa você vai falar de passeio, né, pessoal? Então, o que você chamou aquelas coisas que eles estavam procurando? Errerasaurus? Errerasaurus, da era da Triassic. Agora que nós os fazemos, nós podemos classificá-los como primeiros terapodos. Oh, sim! Sim, primeiros terapodos. Isso é exatamente o que eu estou dizendo esses anos. Certo, Oscar? Onde está Danny? Decaf! Ih, rapaz, sumiu. Você vai pegar o pedaço. Eu vou ver o perimetro. Onde está? 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 Que droga, pessoal? Onde está? Cristina... Coisa... Onde está? Onde está? Você... Você tem que ver, qual você chamou Ta affairs? Ele tem que ver. Onde está? Você tem que ver. Eu não gosto de ver o que está acontecendo, cara. Errerasaurus. Whether you're the other... E aí, Leute... thank you it. Ih rapaz, pegadas. Ih rapaz, pegadas. Ih rapaz, acho que é a Rex, hein? Acho que é a Rex não. É a Rex, pela pegada, né? Olha os corpos signatos correndo. Corre, danados! Hoje tá fazendo sem renderização, só com o precinho, ó. O jogo pirata é foda. Ih rapaz, vamos ver isso aqui. Será que eu fiz certo? Vamos ver. Não, tira não, cara. O bicho tá vindo aí, mano. Tá, vou do meio agora, vai. Vou do meio e o cara vai no canto, tá certo isso aí, né? Vai. Você viu isso, Oscar? Eu não gosto quando isso acontece. Pegue o rosto. Procure agora. Essa bateria não responde. Procure outra. Olha, temos que sair daqui, agora. Eu sei, estou trabalhando nisso. Eu tenho que tirar o outro fora do chopper primeiro. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Olha o bicho vindo, rapaz. Vou do do meio. É o chute, pessoal. É o chute. Tem que chutar, velho. Que aqui o Rex tá vindo e que... Acerrar mais uma vez ele vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Procure agora. Boa, pessoal. Acertei, hein? Vamos lá. Uhul. Temos poder. Eita, moleque. Olha o tamanho do bicho. A Rex veio aí. Agora a coisa fica séria, hein? Vamos lá! Vamos, vamos! Bom, mano, não dá um sacanagem, pessoal. Vai conseguir. Vamos, o Rex foi lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos sair daqui, Billy. Estou tentando! Eita! Vem lá, Rex. Escapamos da Rex, pessoal. Que sorte. Você é um bom pequeno cifre. Você sabe como abrir as costas? Então, quem está mais? Dr. Sorkin e sua assistente. Então, vamos sair daqui. O que é decaf? Decaf, morto. Felizmente, bateu nas portas. Como os seus tatuais. Decaf! 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 É... Quebra os dentes, né? Ele quebra os dentes. O que é a Katef! Decaf! Então estou retoqueno foi Hippemia. Decaf! É, falando de piadas. Oscar é engraçado. Não tem nada de engraçado. O Oscar é um cara fruto. O que você vai fazer? Me matar? Você já fez isso para mim uma vez. Você é louco. Eu estou pensando em ter um tatuador de batalha. Eu vou acolher os nomes das pessoas que você matou dentro dessas escolas de você. Então vamos ver como orgulhoso você é. Tem ainda mais pessoas que precisam de nossa ajuda. Qualquer os seus problemas, você pode trabalhar quando chegarmos na região. A situação está tensa de ficar me colocando um pouco. Boa! Está muito legal o episódio, né pessoal? Está muito legal. Olha aí. A que nos ajudou lá com o carros visitantes. Tenho certeza que é ela. Deve ser feita bem geográficamente do resto da isla aqui. Não tem nada de herbivores em torno a essas partes. O que está acontecendo aqui? Há algumas... complicações. Quem é você? Ah, tá. Acabarmos para a Ingen, né? Foi a Ingen que chamou eles. Prazer em conhecê-te, Dr. Sorkin. A Ingen nos contratou para tirar todos dessa isla. Eu sou Billy Yoder, e isso é... Olha, vamos só sair daqui. Eu não vou para nenhum lugar. Essa parte da isla é bem remotamente, e é muito longe dos predadores. Eu estou perfeitamente segura, e eu não preciso salvar. Isso não é uma boa ideia, cara. Mas, desde que você está aqui... O que você pode fazer é começar a montar as caixas de arquiteto da Ingen que levam um espaço valioso. Eles deveriam ter enviado para isso há meses. Olha, senhora. Nós não temos tempo para isso. Você vai ficar em um helicóptero tranquilamente, ou eu vou te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar e te atrapalhar. Você põe uma mão em mim, e eu vou te atrapalhar. Eu vou te atrapalhar com você tão profundo em litigação, que você vai ler um texto legal por uma década. Ah, sim, sim. Você sabe o que? Se isso nos ajudar a sair dessa isla mais rápido, nós moveremos suas caixas. Onde estão eles? Por lá, no botão de montagem. Você ouviu a senhora. Ei, posso ajudar? Claro. Por que não? Se você está assistindo o vídeo até aqui, pessoal, comente. Hashtag EuAumJoskeyPack. Hashtag EuAumJoskeyPack. Hashtag EuAumJoskeyPack. Eu vou te atrapalhar. É um ano difícil. Eu sei, certo? Eu quase me despediado por ter perdido a aula. Mãe me matou. E nós todos temos problemas. Deixando eu novamente. Você está sério? O que? Você tá fazendo uma despedida? Boa ideia. Eu não quero que você nos despedire. Então, qual o negócio? Por que você não me diz a Sorkin por que é tão importante esta isla? Acontece-me. Se a gente culinar ela, ela vai causar problemas. Então, o que vamos fazer? Simplesmente. Trabalha. Olha, tudo que eu preciso fazer é pegar uma informação sobre ela. Digue no seu passado. Find out what makes her tick. I'm sure if I say enough of the right things, She'll practically think getting off the island was her idea in the first place. Hey, can I bomb one of those? Oxi, quer fumar? Oxi, não dá de pressa não. Oxi. Pessoal, nunca fome mesmo. Fique longe disso. Vamos nessa, o vídeo vai ser um pouco mais longo hoje. Vamos ver chegar tudo. Puxi, cheio de barulhos. Os carnívoros, né filho? Tem uma caixa aqui. Eu não estou movendo essas coisas. Eles parecem que eles custam um monte. Eu acho que Dr. Sorkin disse que nós só precisamos mover as caixas. Ah, sim. Bem... Bom, já investigamos tudo, né? Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa de função. Não. É... Vamos ver aqui a mulher aqui embaixo, vamos ver. Vou falar com a Dra. Sorkin. Ah, o que devo fazer? 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 Quero ajudar? Vê se você puder pegar qualquer coisa interessante sobre o nosso amigo Dr. Sorkin em aquelas caixas. Legal. Quer dizer, eu sabia que o Hammond não era um cientista real. Mas alguém deveria ter visto isso vir. É verdade. 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 Eu sou o Grubman, mas eu realmente acho que precisamos ir. Estou preocupada que eu não posso, Sr. Yoder. Alguém precisa se torcer aos dinossauros durante esse desastre. Eu me desculpe, Dr. Sorkin, mas InGen quer todos os sobrevivores de volta ao meio da terra como possível. Sem excepções. Por que não pode esperar? Ah... Eu queria te convencer. Tem alguma coisa que eu posso dizer para convivir a você de vire conosco? Se tem alguma coisa, você não disse isso. É verdade. É verdade. Vamos ver se tem outras prisões aqui. Vamos falar do... Ah... Vai dar uma mordida, velho. Você sabe, Doc. Eu vi algumas batidas assim de um dos meus homens no centro de visitantes. Sr. Me chamem Billy. Sr. 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 dr Sr. Como eu te disse, eu estou ficando por trás para assistir os animais. Desculpe, mas nós realmente precisamos te sair daqui. Por que? Escute, Hammond realmente fez um buraco em este lugar. Você não tem ideia. Não há de esconder a sua incompetência depois desse desastre. Ah, você tem um ponto. Se você conhece como eu passei a minha vida, você estaria surpreso de me encontrar trabalhando em um lugar como esse. Oh, essa mulher é complicada, hein? Acontece-me, há uma razão muito boa. Bem, volta quando você pensa em um lugar. Tá, aqui não vai resolver não, porque essa mulher está mais ignorante do que pinga na coia. Vamos lá, botar lá. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Então, o que você descobriu? Parece que o Dr. Sorkin queria transformar este lugar em uma preserva de dinossauros em vez de um parque de amizade. E o InGen não vai para isso, hein? Por que eles? Não há dinheiro nisso. Então, o Dr. Sorkin tem uma frequência para preservar a vida da vida. Bom, saber. Você vai fazer qualquer trabalho aqui? O que, a reunião agora? Ah, ok. Ok, estudos. Informação sobre Sorkin. Um, bom, bom! Um, bom, bom! Bom, bom! Que bom! Bom, bom! O que é isso tudo? O que é isso? Ah, tá bom! Tá bom! Um monte de protestando por direitos animais. Põe mal, pessoal. Acho que o jogo bugou nessa parte aqui. Pera aí. Vamos ver se eu apertar a ESC e botar. Bota o normal. Cara, bugou, mano. Bugou mesmo, mano. Então, Sorkin. Bom, pessoal. O jogo bugou. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado aí por vocês terem assistido até aqui o vídeo, tá? E nós vamos continuar nessa parte, tá? Eu acho que o jogo bugou, cara. Eu tô mexendo aqui no... bugou mesmo. Só fica nessa repetição aí no... bugou, pessoal. Obrigado a vocês aí por ter assistido o vídeo. Clica aí no gostei. Compartilhe com seus amigos. E nós se vemos na próxima, pessoal. A gente vai continuar daqui no próximo episódio, beleza? Obrigadão a todos que assistiram. Obrigado por assistir. Falou, pessoal.